Pessoal, estou aqui na mesma posição quem assiste o último vídeo aí sabe? Só que eu olhei para o lado aqui, nós fizemos um vídeo aí sobre a Rosé, o Espigatinho Quando eu olhei para o lado, estou vendo uma ave vinha, um rignet, cremino, uma fêmea branca Pela tela, meio que namorando o outro vindo do outro lado Nós vamos estar falando sobre isso, nesse vídeo A importância de você ter que colocar a chapa, né? Tem gente que assiste o nosso canal aí, aí lá nos vídeos, lá em cima, onde é o recinto do rignet Lembrando que esse rignet, todos eles vão sair daqui, vem tudo para lá Por que eu não botei chapa lá? Tem gente que me pergunta, olha cara, mas você fala tanto em colocar a chapa, mas você não colocou lá Porque elas são avizosas e a gente deixa de propósito Porque se lá, como são avizosas, vão reproduzir o ano que vem Se eu ver um daqui namorando de cá, eu vou juntar esses dois e vou formar um casal Porque eles acabam dando mais certo do que a gente formando um casal para ele, né? Se você ver duas avizinhas namorando, ela é grave Junta essa grave que vai dar super certo Junta se for a mutação que você deseja, né? Se não, também não dá para juntar Eu não posso pegar um amarelo e juntar com um azul, porque senão eu vou tirar verde, né pessoal? Aqui é um cremino com uma branquinha e do lado de cá é um palho de azul com um palho de verde Coisa mais linda essa ave, essa fêmeazinha Essa fêmea ela põe o vinho, mas o macho não está fecundando Ele já cavala com ela, mas não está fecundando Aí é uma ave que você vai ficar com a gente o resto da vida É uma avezinha que, de uma vinha soltar lá no viveirão Não vai servir para a gente estar tirando filhotinho Então, muita gente aí, às vezes dá até certo com outra fêmea, com outra ave, né? Nós vamos tentar depois separar ele dessa fêmeazinha E colocar em outra fêmea e ela vinha com outro mais O Rignac dá para fazer isso Algumas aves não podem fazer isso, não está certo Agaporne e cabelos de aneixos, são monorgânicos, elas respeitam e são fiéis até o final Por isso nós deixamos sem chapa aqui, pessoal Porque não vamos colocar, não vamos acasalar esse casal E esse aqui nem me tem, está vendo? Esse casal vai lá para cima, nós vamos estar preparando o lugar lá para cima Todos os Rignac, o ano que vem, vão estar lá em cima Aqui vão ficar aves mais calminhas, como cabeça ameixa, roselas e outras aves Pretendemos adquirir outras aves Aqui também estamos com um problema também, pessoal, ó Por mais que a gente tenha conhecimento, nós não sabemos tudo Aprendemos uns com os outros, né? O que dá certo com um, a ver deu errado com o outro E assim a gente vai ajustando Nosso cabecinho de aneixa, também problema O machinho não fecunda Já fizemos duas tentativas A fêmeazinha põe vários ovinhos e não fecundam Não estão fecundados Vou tentar abrir aqui É sempre durinha essa tampa, deixa eu ver aqui É, saindo, olha a escadinha, ó Viu, pessoal, como é que serve a escadinha? Olha, entra Tá vendo, ó Dá pena, né, pessoal? Olha, teriam três, cinco filhotinhos de cabeça ameixa, né? Mas eu já vou até retirar Porque todos os ovos já passaram do período Se ela tivesse fecundado Se o machinho tivesse fecundado Esses ovinhos já estariam cheios, estariam tudo escurinho Nós vamos fazer a ovoscopia, mas está tudo vazio Segunda tentativa Vou ter que separar esse casal E tentar formar É muito difícil, é complicado Eu tenho que separar ele dela Botar bem longe um do outro Um não pode nem ouvir o outro Para que eu consiga arrumar um outro machinho para ela Para ela aceitar outro machinho Ela não pode nem ouvir aquele camarada ali Como aqui é bem grande Eu vou conseguir botar ele lá no viveirão Se Deus quiser, assim que o viveirão estiver pronto E a elazinha vai ficar aqui Se ela conseguir ouvir o grito dele de lá Ela não vai acasalar com o outro Mas vamos tentar E eu vou também estar adquirindo outros casais Porque essa ave aqui é uma ave Fala sério, né pessoal Ave linda, né Demais Parece uma lua cheia, né pessoal Vou estar tirando aqui Vou ver o outro Vazio Vou estar tirando também Purinho, purinho, purinho Vou botar outro aqui Puro, puro, puro Botei meu celular dentro da casinha Para fazer ovooscopia Botei o celular aqui dentro do ninho Tá vendo? Que a gente não faz, né Pela natalizagem Purinho, purinho, purinho Pelo tempo esse ovinho já era para estar cheio Olha o outro Mesma coisa Cinco ovinhos Desprezados Na verdade Cinco ovinhos Não fecundados Mas Não dá para desanimar, né pessoal Bola para frente Vamos conseguir outro machinho A femezinha é boa Ela bota ovinho Então ela é muito boa Vamos arrumar outro namorado para ela Pessoal Antes de eu fazer Ovooscopia do outro ovinho lá Inclusive do Loris Que está lá no ninho da Roselinha Eu vim aqui Tive que vim aqui no escritório E aí eu estou vendo uma pergunta Aqui no Telegram Inclusive Você pode estar deixando A sua dúvida também, tá pessoal Entra no grupo lá No Telegram E a gente vai estar respondendo aqui Eu vou estar respondendo aqui o Fernando Ele colocou assim Boa tarde Tem dois casais de Hignek Com um ano de idade Sendo que um dos casais De um dia para cá Venho percebendo que o macho está cortejando a fêmea E até trata dela no bico Seria necessário Ele está tratando Seria necessário colocar uma caixinha de ninho Ou é normal ele fazer isso Lembrando que eles têm apenas um ano de vida Fernando, meu amigo Não é aconselhável Se sua ave você tem certeza que ela só tem um aninho Não bota caixinha Sabe o que vai acontecer? Você vai induzir sua fêmeazinha aí Que a fêmea muitas das vezes Com um aninho ela bota ovo Um aninho e meio Mas vai botar o ovinho vazio Vai forçar o aparelhozinho dela Reprodutivo, né? O ováriozinho dela A produzir ovos Puro Sem gala Porque o machinho não tem idade Para fecundar Isso só acontece com dois anos e meio Às vezes com dois anos acontece Do machinho fecundar Mas ele tem que estar com aquela golinha Se ele for da linha que tem golinha Por exemplo, o albino não tem O bigodinho O cremino também você não vê Então a gente usa a referência da golinha e o bigodinho Mas para algumas aves Alguns gignacs Que a maioria deles Tem esse bigodinho e essa golinha Com exceção do branco e do cremino Então, observa Se sua ave estiver com dois aninhos em diante Aí sim Você deve colocar a casinha Mas na época certa Também não adianta Quando essa ave estiver com dois aninhos Ou dois anos e meio Que é o mais indicado Você chega logo em janeiro Colocar uma casinha Não, não vale a pena fazer isso não Sabe por quê? Vai acabar a sua avezinha Colocando ovos em maio Puro Você vai ficar feliz da vida Opa, colocou o primeiro ovinho E não vai não ser nada Então deixa para colocar a casinha Próximo a maio Porque aí você induz o casal a namorar E aí ele vai acasalar com a femezinha Então você tem um resultado mais positivo Não bota a casinha agora Não vai dar certo Pessoal, entrando aqui no recinto da Escaropsita Lembra que essa aqui é a mãezinha que nós arrumamos Para formar casal com aquele camaradinho Que apareceu aqui E olha só Os dois filhotinhos dela Muito parecidos com ela Um pouquinho mais escuro Porque puxou o pai A cena é mais clarinha Não sei se cada um está a ver direitinho Mas não cada um faz muito bem Mas aquele lá é o paizão E agora pessoal Eu estou dando papinha ainda Uma vez por dia Vocês estão vendo Ela está pedindo papinha aqui Está super dócil Mas olha Pedindo ainda papinha Eu estou dando uma vez por dia só Vou pegar ela aqui Olha pessoal Olha Eu não vou soltar aqui Porque a primeira vez Que eu trouxe ela aqui O que vai acontecer? Ela vai bater no vidro Se eu soltar, né? Calma Mas está muito dócil Não bica, gente Está vendo? A outra está mais dócil ainda Pessoal Vou pegar a outra aqui Essa aqui tem um temperamento Um pouco mais calmo Olha essa aqui Não vai voar não Você vai bater ela no vidro Não vai voar não Você vai bater ela no vidro Aí pessoal Fui abrir o ninho aqui agora Para a gente estar dando Uma olhadinha no ninho Essas árvores Nós vamos deixar soltas aqui Mas vamos treinar ela primeiro Para não bater no vidro Vamos botar uma telazinha aqui Vamos dar um jeito aqui Fui abrir aqui Para dar uma olhadinha Olha pessoal Surpresa Meu Deus do céu Olha o tamanhozinho disso Gente, gente Olha Pelo meu dedo Você já sabe o que eu estou falando Olha O tamaninho desse Bichinho Jesus amado Olha Muito pequenininho Deixa eu tirar aqui Essa sublinha Não imaginava Tão rápido, né? Que casalzinho bom Né pessoal Olha Tem mais quatro ovinhos Ali Me parece que tem Esse aqui parece Está brincando já Tá vendo? Um sinalzinho aqui Né? Aí esse aqui eu não sei Parece um todo cheio Parece um quatro Ovinho cheio Uma fábrica de calopsita Né? De brincadeira Arrumamos uma calopsita Só para fazer companhia Para aquele camaradinha lá Olha o que está acontecendo aqui E esses aqui são os filhotes Do Zagapone Coisa linda Coisa linda Coisa linda Viu? Você está querendo me morder? Você está querendo me morder? Você está querendo me morder? Esse pessoal está querendo me morder Sabe por quê? A gente não tem muito tempo Para estar brincando com ele Nós vamos estar soltando ele aqui dentro Vamos fazer um playgaudzinho Aqui no meio Cortar um galho ali Vou botar aqui no meio Próximo vídeo O nome está mostrando para vocês Essa turminha solta aqui Junto com o casal Junto com aqueles dois filhotinhos Porque aí sim Eles soltam aqui Vão poder conviver com a gente E não vai brincar Igual esse camaradinha aqui Que está querendo brincar Olha Um turquesa azul Coisa mais linda Do mundo Olha que Agaponezinho diferente Opa Opa Eu peguei o pezinho dele E está chateado comigo Colocar ele de volta aqui Pronto Acompanha com a gente Vamos estar colocando aqui Um galho Convivendo com essa turminha aqui Toda vez que a gente entrar aqui Aí sim Eles vão estar brincando com a gente Porque nós queremos Que crianças Quando vier visitar a gente aqui Interajam com essas avesinhas Olha Agora sim Agora dá para mostrar o pai Pessoal Vamos lá ver As nossas aves Vamos fazer a horoscopia Lá do nosso vinho Ver se está Fecundado ou não Acompanha com a gente Esse aqui é o ovinho do Lodge O Lodge do Amor Amor Primeira vez que ele bota o ovinho Vazio E tem outro ovinho lá Esse aqui eu coloquei junto com a Rosela Um eu coloquei junto com o Rignette Só para ter uma ideia Estou sem microfone aqui Gente rapidinho Só para mostrar a vocês Como é que a gente faz a horoscopia no celular Como é que a gente sabe Se o ovinho está puro ou não Depois de 5 ou 6 dias Dá para você perceber Tá Então Vamos ter que estar dispensando esse ovinho aqui Tá bom Vamos correr para a próxima Nós viramos o ovinho do Lodge daqui Takumi Lodge Amor Amor Como é a primeira vez que ele põe Nós vamos dar outra chance Vamos Outra chance Outra chance Eu percebi que estava muito debilitado E ele vinha e veio a óbito Então só sobrou um filhotinho Acontece aí pessoal Acontece Vamos para dar uma olhada aqui Como é que esse filhotinho está O filhotinho da noite para o dia De um dia para o outro Como é que ele se desenvolve Tá vendo Ele tem que estar assim E tem o ovo bicando aqui Fazer mais filhotinho Papinho cheio Tá vendo Pequenininho Mas ó Barulho de moto aqui Vamos deixar elezinho aqui O outro Quando eu percebi Ele estava muito debilitado Não estava bom E aí ele não aguentou Veio a óbito E isso é muito comum acontecer Tá pessoal Pessoal Essa é a diferença do ovinho cheio Tá vendo Do ovo bicando cheio Ele está na mesma idade Desse ovinho aqui Que do lóris Foi posto na mesma época Olha o do lóris Tá vendo Vou colocar aqui Parece uma lua cheia Lóris do rignet Tá vendo aqui Com seu celular Você consegue fazer isso O ovo está totalmente escuro Todo o ovo está escuro Tá vendo Preto A luz fica até embaixo Todos os ovo estão escurinhos Tá vendo O último ovinho do rignet Olha só Tá vendo Agora de novo O ovinho que a gente sabe Que está puro do lóris Olha a diferença Viu pessoal É isso aí Só dá para fazer isso também Quando a abezinha sai do ninho Para a gente não estar estressando ela Vamos deixar o nosso lóris Continuar traçando dele Que uma hora vai estar fecundado E nós vamos ter filhotinho de lóris O bacana é isso aí Que já começou a reproduzir Começou a botar o ovinho Isso quer dizer que nós esperamos Três anos e meio Para que isso aqui Acontecer Três anos e meio Quase quatro anos pessoal E aí Vai ter paciência Esperar mais um pouquinho É isso aí Pessoal por hoje Muito obrigado Por ter acompanhado o nosso trabalho Assistir nosso vídeo Se inscreva no canal Pessoal Se inscreva Vai vir Eu estou falando Que nós vamos fazer Assim que bater 20 mil inscritos Nós vamos fazer um trabalho bacana Um sorteio Talvez Que tudo coer bem Que tudo é certo Dependendo da época Nós vamos viajar E você pôr o sortudo aí Nós vamos parar na sua casa Eu, Cinegrafista Esposa, Fabíola Conseguir e não tomar um café Na sua casa Tá bom E bater um papo Sobre a ave Do dia todo Então Dá essa força aí Se inscreva no canal Partica essa brincadeira Com a gente Tá bom Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos